Kira-mei, bem-vindos a mais um Kira-mei vídeo aqui do canal Superiose E hoje eu vou te dar três motivos para vocês assistirem Ou reassistirem, no caso, é Kira-mei, a Machine Sentai Kira-mei Uma série de Super Sentai de 2020 Que terminou ano passado, terminou agora há pouco, não sei quando você está vendo esse vídeo Mas é uma série brilhante, brilhosa e iluminada E o primeiro motivo são basicamente os personagens Os personagens de Machine Sentai, Kira-mei, todos são muito bons Alguns são melhores e mais aprofundados do que outros Mas não porque os outros são abandonados, são esquecidos ou são ruins É porque os outros são melhores, né? No meu caso, os meus favoritos é com certeza o Tamitomo, né? O Kira-mei Yellow e a Senna, a Kira-mei Gurin Eu gosto também da Yodona, mas eu não gostei do que fizeram com ela no final Mas, enfim, no geral, todos são muito bons Tem gente que gosta bastante do Shiguro, ou da Sayo, ou do Juro Ou do próprio, da própria Yodona e tudo mais Ou seja, tem vários personagens muito bons na série Que você vai ver eles crescendo Você vai ver eles evoluindo Por exemplo, no começo da série, os quatro Rangers Tirando o Juro, o principal, o vermelho Eles pensam que o Juro, ele tem que ser um grande líder Pra comandar todo mundo Que ele não tá sendo um líder bom o suficiente Tanto que tem um episódio que eles tentam treinar ele Tentam deixar ele bom de músculo Tentam deixar ele bom de pensamento Tentam treinar ele, cada um da sua forma, do seu estilo Depois eles percebem que ele não precisa ser um líder assim O papel dele não é de ser o líder que comanda Ou o líder durão O líder fodão Ele é o líder que incentiva, que estimula Que dá aquela junção, aquela cola Porque cara, no final da série você vai perceber Que os cinco Kira Major Os cinco Kira Amigos, juntamente com o sexto O Takamichi Eles se tornaram amigos Se tornaram uma equipe Se tornaram bons aliados Não são apenas cinco pessoas aleatórias Cinco pessoas muito boas Muito legais assim, lutando junto Não, são cinco amigos Muito bom É, entrosados E se divertindo Lutando e sofrendo junto também É da hora, mano Os personagens de Kira Major são muito bons Você com certeza vai assistir E vai se identificar com mais com um Do que com o outro E não necessariamente esse que você escolher É o mesmo de consenso geral, mano Tá ligado? Eu adoro o Tami Tomo, né O Yellow Mas eu conheço muita gente Que gosta muito mais do azul Ou da rosa Ou do vermelho Ou do prateado Ou de, no geral Então, tá ligado? Personagens muito bons Então assista Escolha O seu O seu favorito E comente aqui Qual que é o seu favorito De Kira Major Bom, e o segundo motivo É basicamente o clima O estilo E o que você vai sentir Assistindo Kira Major Que, cara Ela é uma série Muito pura Muito leve Muito inocente E ela não tem medo Algum De ser uma série desse tipo Durante os episódios Ela não tem medo De ser muito besta Por causa de um plot Desse jeito Ela simplesmente é Ela simplesmente vai Cara, tem um episódio Que é basicamente Uma batalha de rap E é literalmente Uma batalha de rap Com rimas Com trejeitos Com roupas Eles se vestem Que nem rap Ficam fazendo dança de rap Tem outro que é Sobre uma banda Que eles tem que formar Uma banda do nada E inventar uma música E eles criam Uma música Para esse episódio Ou seja, eles não tem medo De serem muito infantil Para as pessoas Se julgarem ela Por ser muito infantil Ela é Isso não é demérito algum Isso é muito Na verdade Isso é o grande charme Da série Porque você vai assistir Você pode estar passando Uma semana horrível Pode estar triste Você pode estar Passando num momento Muito ruim na sua vida Você vai assistir um episódio Dois episódios Você vai começando a ficar Não falar que Vai se sentir melhor Estou falando que Cria a mídia Cura a depressão Mas Te deixa numa vibe melhor Te deixa num Sentimento melhor Tá ligado? Você assiste Você fica Opa, que bonitinho Hum, que legalzinho Opa, que da hora isso aqui Putz, agora tá começando Cada hora, hein? É tipo isso Que a mídia te deixa Sentindo coisas Tá ligado? Sentindo coisas que você não percebe Ficando sem consciente Assim Quando você vai ver O último episódio Você já tá chorando Você já tá em lágrimas Porque o último episódio Ele pega tudo aquilo Que você tava sentindo E gostando E Pumba Explora Eu falei que parece que Esse jazz que eu fiz Parece que vai destruir tudo Mas não Ele vai simplesmente Explodir em coisas É, eu acho que é Mas vocês entenderam É muito legal É muito bom Então Se você estiver meio tristinho Veja Kira Media Que talvez melhore Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho É E faz terapia também Porque isso é importante O terceiro motivo São basicamente os mechas E sim Isso é estranho de se falar Porque tem muita gente Que não gosta dos mechas Visualmente Mas eu falo dos mechas Isoladamente Cara Os mechas de Kira Media São personagens, cara Não é tipo Eles não apenas conversam Não apenas falam Eles têm personalidade Eles têm importância Tá ligado? Tanto que tem um episódio Que os mechas Viram os Kira Media E você sente Você percebe Você entende Que realmente Não são os Kira Media Ali Eles não estão apenas Reproduzindo as falas Que os mechas falam Eles estão agindo Como os mechas Agiriam E é muito interessante Você ver Tá ligado? Tanto na atuação Dos caras Que é muito boa Mas você percebe Que são pessoas Completamente São personalidades Completamente Distintas E diferentes Os mechas Não estão ali Tipo Vermelho Ô Juro Vamos lutar Bora lutar Aí quando ele vira O Juro Ele chega Opa Vamos lutar agora Porque eu sou o Juro Não, não é isso gente É muita personalidade Você sente que são pessoas Diferentes Você sente que as pedras De crack ali Estão vivas Tipo Eles têm confrontos Eles têm brigas Durante a série Eles se sentem Às vezes Ignorados Ou rebaixados Ou se sente como se Tipo Quando terminar Aquela missão Eles vão continuar amigos Eles sentem a amizade Eles sentem coisas É incrível É muito bom O único defeito Que eu coloco Nesse quesito É que Ele não tem rosto São um carro Que fala Que não tem olho Então é só um carro Falando Mexendo assim Mas isso é um detalhe Tá ligado Isso é um detalhe Porque a personalidade As falas E tudo isso compensa E é muito bom Se você quiser ver Uma série Onde você vai Por incrível que pareça Ter um Ranger favorito E ter um Mecha favorito Porque tipo assim O meu Ranger favorito Como eu falei É o amarelo Eu também tomo E aqui na minha yellow Mas o meu Mecha favorito É o da verde Que é basicamente Tipo a verde A cena Tudo mais É uma garota E tudo mais Só que o Mecha dela É como se fosse um pai Tipo um tiozão Que cuida dela Que se preocupa com ela Que tem voz grossa E fala tipo Ô Sena-chan Vamos fazer isso aqui Porque não sei o que É tipo um samurai falando Ele é muito quesito Mas é legal Porque contradiz Com a personalidade dela Então isso que eu estou falando Cara O meu Ranger favorito é um Mas o Mecha favorito é outro É quando se junta Tem uma coisa Aí depois você vai começar a ver A transformação dos Mechas E é incrível É maravilhoso Eu gosto Até das combinações eu gosto Tirando a do sexto membro Que eu acho bem feia De verdade É muito feia a do sexto Mas cara O Kiramei Furo O King Express O Zabun O Kiramei Jin também É muito legal É tudo bonito Brilhante E é legal Então Veja E assista Kiramidia Ou assista de novo É Bom então foi isso gente Apenas os três motivos Rapidinhos aqui Para vocês assistirem Ou reassistirem É Kiramidia Uma série que terminou E eu fiz review dela Do começo até o fim Durante a exibição Tem um monte de unboxing também Dos mini plá Dos yudo Então se você gosta De Kiramidia Caio nesse vídeo aqui É Entra no canal aí Que você vai ver Uma playlist com o Kiramidia Que tem um monte de coisa De Kiramidia O que mais tem no canal É vídeo de Kiramidia Tá ligado Eu arraigacei De vídeo de Kiramidia Isso aqui é basicamente O ponto final É provavelmente Um dos últimos vídeos Sobre Kiramidia Porque mano Não tem mais o que fazer Não tem mais o que analisar Não tem mais o que fazer Não tem mais o que Só se sair algum filme novo Aí sim Aí sim Mas por enquanto É isso mano É um grande Kiramidia Adeus Para nossos queridos Pedras de craque Reluzentes Que brilham E falam Falou Até mais E É nóis Kiramidia E o Kiramidia E o Kiramidia E o Kiramidia